João Paulo II Espírito de Luz Apóstolo da Cruz Símbolo de Humildade Cada um sermão Uma enciclopédia Vitna da tragédia Da humanidade Cada um sermão Uma enciclopédia Vitna da tragédia Da humanidade Amigo de Cristo Nobre conselheiro Fiel mensageiro Na sua missão Sofrendo contrito Com Deus na lembrança Não pede vingança Deseja o perdão Sofrendo contrito Com Deus na lembrança Não pede vingança Deseja o perdão Naquela viagem Que fez ao Brasil Nos deu glórias mil Nos deixou saudade As suas palavras Foram contra a guerra Beijou nossa terra Provando humildade As suas palavras Foram contra a guerra Beijou nossa terra Provando humildade O Brasil feliz Ouviu seu pastor Fiel defensor Dos mais humilhados No Rio de Janeiro Provou ser fiel Tirou seu anel E deu aos favelados No Rio de Janeiro Provou ser fiel Tirou seu anel E deu aos favelados Depois percorreu Diversos países Deixando felizes E devotos seus Seguindo a jornada Com fé e coragem Levando a mensagem Em nome de Deus Seguindo a jornada Com fé e coragem Vem levando a mensagem Vem levando a mensagem Em nome de Deus Seu gesto de amor Seu santo sorriso Abriu um paraíso Pra quem lhe entende Teve um mal em troca Das boas maneiras Das mãos traiçoeiro Ninguém se defende Teve um mal em troca Das boas maneiras Das mãos traiçoeiro Ninguém se defende Teve um mal em troca Das mãos traiçoeiro Ninguém se defende O grande atentado que abalava o mundo Uma arma negra nas mãos de um bandido Deixava ferido João Paulo II Uma arma negra nas mãos de um bandido Deixava ferido João Paulo II Na praça romana pregava os seus votos Com todo e devoto e das coisas divinas Diante ao perigo não achou amparos Vítmando e disparo e das mãos assassinas Diante ao perigo não achou amparos Vítmando e disparo e das mãos assassinas Correu a notícia católico e choraram E os céus oraram com todo o fervor Pra das mãos da morte Deus lhe defender Temendo perder seu santo pastor Pra das mãos da morte Deus lhe defender Temendo perder seu santo pastor Que falta de amor Que falta de amor na humanidade Sua santidade sofrer tanto assim Vemos um perigo não achou amparos Vemos um perigo a cada segundo Parece que o mundo está perto do fim Vemos um perigo não achou amparos Vemos um perigo a cada segundo Parece que o mundo está perto do fim Vemos um perigo não achou amparos 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 Obrigado.